Música Todos embora pra recordar, feita! A rocha vai ser bom nele, o nome dele é Alisson Rosa Isso, é isso que vira o meu sonho Vai, vai, vai Nunca pensei E tenta ter sido uma mulher Como foi com você E você pensou E você tem aí, vai, vai E tem chama de novo E mais uma festa Bem diferente Meu coração, amiga Não vou com a gente Você sabe Música Não vou pra mim A confiração E você pensou Que bagunça, que se encontra Com meus amigos, eu vivo de cor Olhar no bolso e nada E o jogo, que se encontra Que se encontra, que se encontra Me separa dos olhos, deixe de foco de pauta Tira fora, é um crime, virei um cheiro Aprenda-me a ver Se revelar, se revelar Essa sua boca, com a jovem já Sem orgulho, que o meu amor de mulher Nunca vai gostar Se revelar, se revelar Essa sua boca, com a jovem já Essa sua boca, com a jovem já Nunca vai gostar E seja uma outra paixão Segura a ponta do juízo e do marinho Arrocha Arrocha